O objetivo do Charlie acaba de ser tomado. Acabamos de perder o controle do objetivo de Foxtrot. O que é isso? 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 Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Acabamos de tomar o controle do objetivo de Foxtrot. O objetivo do eco está neutralizado. Ah! Uh! Uh! Oh, they're gonna shoot! There you go! Yeah! 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 Uh! Uh!